Bragança, no Nordeste Paraense, já se prepara para receber milhares de pessoas este mês de dezembro. Por ocasião da Festa da Marujada, a cidade Caeteuara acolhe gente das mais variadas partes do mundo, que vem ao município prestigiar a cultura religiosa de São Benedito, Santo Preto, como é conhecido entre o povo bragantino. A festividade do santo acontece há vários anos e se tornou tradição na cidade. Todo mês de dezembro, homens, mulheres e crianças se aprontam, vestem as roupas características dos promesseiros e saem às ruas em grande procissão, ápice da festa, realizada em 26 de dezembro. De acordo com a coordenação do evento, todos os detalhes da festividade já foram ajustados. A programação oficial será iniciada no próximo dia 18 e a expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas participem este ano. A expectativa no fim do ano sempre é a Marujada, é a festa de São Benedito. Então a gente já vê a movimentação, já vê alguns bragantinos que estão lá fora, que já vêm para Bragança, para passar o fim de ano, para passar São Benedito em Bragança. Todo ano a população aumenta. A gente faz sempre um cálculo de 10 mil pessoas a mais. Então, nós tivemos de 80 a 90 mil. Então este ano, em nossa reunião lá, nós estamos já, nós somos um pouco egoístos, né? Nós queremos 100 mil pessoas para que a festa de São Benedito seja bem movimentada e o povo possa vir participar da festa de São Benedito. Por causa do grande movimento na cidade, a procura por vagas em hotéis tem crescido bastante. Segundo a rede hoteleira do município, muitos estabelecimentos estão fechando pacotes, tudo para atrair os turistas. Em alguns hotéis, a procura por quartos em geral de casal começaram ainda bem cedo. Neste aqui, por exemplo, as reservas iniciaram no mês de julho. Realmente, se houveram passar as férias no mês de julho, e nesse período já fizeram as reservas para o final de ano, para a festa de São Benedito, Natal e Ano, e até o momento já estamos todos lotados. Nossos quartos, apartamentos, suítes, estão todos lotados. Neste outro hotel, as vagas também já acabaram. Mas a gerente afirma que ainda há muita procura. Gente que está na fila de espera, aguardando apenas uma possível desistência. Exatamente, é muita procura. Os quartos já estão praticamente todos cheios, né? Mas nós temos uma lista de espera muito grande. E a gente está ligando para reconfirmar com as pessoas, aqueles que não vierem, a gente vai colocar na vaga já do que estão saindo. Quer dizer então que tem gente na fila de espera torcendo para uma desistência? Já, tem gente na lista de espera, e muito. Quem quiser fazer de Bragança seu destino este final de ano, ainda pode encontrar vagas em algumas pousadas na cidade e também na famosa praia de Ajuruteua. As diárias variam de preço, entre 130 a 300 reais.